Índios e garimpeiros mantêm a interdição de duas rodovias federais. O bloqueio começou na última sexta-feira e, ao mesmo tempo, na região sudoeste do Pará, BR-163, conhecida como Santarém-Cuiabá, e também a BR-230, Transamazônica. Já a rodovia Transamazônica segue bloqueada, próximo ao município de Itaituba. Os manifestantes querem que mude a legislação para que seja autorizada a exploração de garimpos em terras indígenas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na BR-230, o congestionamento já chega a mais de 20 quilômetros. Mas eles falaram que, a partir de hoje, eles não vão mais cumprir esse acordo na questão da uma hora de liberdade sentidos. A gente lutou, a gente conversou bastante. O nosso papel aqui é tentar resolver de uma maneira pacífica. Então, nós estamos muito pacíficos em relação a eles, muito pacíficos em relação a vocês, e a gente está lutando de todas as formas para tentar minimizar o problema de vocês. O problema de vocês é muito grande, como a gente ouviu relatos de grande parte dos caminhoneiros aqui. Agora, sinceramente, nós hoje não conseguimos convencê-los a manter essa abertura de uma hora. Agora os motoristas se revoltaram aqui. Agora é motorista contra a Indy agora. Indy do lado de lá, motorista do lado de cá e o piseiro vai pegar aqui. O federal falou que não vai resolver mais e já atravessaram o caminhão ali já e está tudo trancado. Ninguém vai e ninguém vem mais. Caminhoneiros descendo de um lado e índio indo do outro. Vai ter um derramamento de sangue aqui grande. Polícia rodoviária está aqui, não faz porra nenhuma. E polícia militar também não. Já tentei conversar com todo mundo e nada. Confusão aqui está feia, viu? Os caras vão mais lá. Que rola é esse, caro? Fala pra mãe, que tem na frente. Vai o cara da pé. Vai na minha frente. A cor que eu dá aqui. Eu vou dar um passo. Eu vou levar. Eu vou levar. Agora eu vou levar. Estão me envolvendo. Você vai levar. O Zin de Caminhonete chegou ali, agora pode estrancar ali A flecha, menino, a flechada daquela dói Agora que a fusão está feita O Zin de lá está com uma flecha já com veneno e com gasolina para tacar fogo nas carretas Aí os homens ficaram sabendo que se revoltaram os carreteiros Aqui no 30 de Taituba, Campo Verde, a greve dos índios Pô, pose Imenso caminhão aí Todo mundo está vendo aí, ó Positivo, estamos fazendo a filmagem de cima da torre aqui Beleza? Olha como é que está aí o movimento Grande, longe A fila de caminhão aí, pose Estamos aí reportando aí para a galera toda ao vivo aqui, viu? E esse é o Campo Verde Aí sim, vocês estão vendo aí, né? Positivo, a greve dos índios Estamos aí na atividade aí Legal? Estou me filmando para vocês verem como não é mentira Tá? Aí, ó Estou com o movimento Em cima da torre Correndo perigo, né? Mas estou fazendo aqui minha parte Positivo? Estamos aí na atividade Ah, gente Obrigado por assistir.